o site simula a nota do corte do siso é uma ferramenta de parceria do guia do estudante com a empresa funcional. Pronto aqui você troca o curso escolhe aqui seu primeiro passo a sua matéria que você queira fazer né seus cursos você preenche nela no esquadrado branco a sua nota de cada matéria e escolhe aqui vamos lá para administração pública aí você tem administração pública e escolhe a condição que você quer como eu sou pobre e fui condicionado à pobreza então escolhi isso aqui porque a minha pobreza mostra como eu sou mal carado também não passa nenhum curso com essa nota aí meu filho você não passa nem de carteira tá pior que o luiz inácio lula da silva se lasco e aí